Está no ar a Blitz do Portal Oferecimento Maranhão Motos Upnet Casa do Iogurte Alphatec Celular e Tecnologia Mercadão M&M Bela Casa Reserva Bar e Restaurante Inove Pizzaria Musema Água e Luz Materiais de Construção E Sipodologia Espaço Cuida Pés Olá, seguidores. Está começando mais uma Blitz do Portal. De volta ao repórter do Povo, Vernon Presley, ainda do Rio das Pedras, trazendo problemas dessa comunidade. Entre outras tantas aqui do corredor do Itangá. Só que o Rio das Pedras é a maior e a mais populosa. Com isso, evidentemente, as pautas só aumentam aqui nessa região. E para quem não está reconhecendo, eu não estou dentro da floresta, não. Eu estou dentro do que seria o rio que corta toda essa comunidade. Aqui, infelizmente, por conta da morte desse rio, as pessoas o chamam de valão. Mas, minha gente, essas imagens que você está acompanhando agora aqui, mostram exatamente que o curso d'água, infelizmente, ficou pequeno por conta do assoreamento natural desse rio e o crescimento de vegetação. E isso tudo atrapalha, claro, o curso d'água. A quantidade de água que podia estar sendo agora aqui nesse córrego, ocupando todo o espaço que naturalmente seria dela, infelizmente, está sendo ocupado por essa quantidade de vegetação. E com isso, claro, com as grandes chuvas, não tem como não acontecer enchentes, inundações, perdas. De todas as vezes que chove, as pessoas perdem aquilo que elas têm em casa, principalmente aqueles que moram nas áreas mais baixas e também nos imóveis que estão no térreo, tá? E com isso, evidentemente, a gente vem mais uma vez aqui ao Rio das Pedras, chamar a atenção do poder público, a Rio Águas, também Secretaria de Conservação, a Prefeitura como um todo, fazer um trabalho urgentemente aqui no Rio das Pedras. Porque, olha, infelizmente, o que a gente pode dizer pra você, que mais uma vez, diante do que a gente mostra aqui no portal Itarriu Notícias, registra pra você, está no Google. Infelizmente, inundações estão à vista. Acabamos de entrar agora na primavera, muitas chuvas fortes virão por aí também com o verão. E olha, minha gente, todo esse lugar aqui, que já não tem espaço pra escoar a água natural, a água que vem dos esgotos de todo o Rio das Pedras, E com isso, as inundações serão o ponto crucial de todo esse problema social, que vale lembrar pra você, não é de hoje, não é de agora. O Rio das Pedras já sofre há muito tempo com descaso por parte da Prefeitura. Saiu a gestão do Marcelo Crivella, entrou a gestão do Eduardo Paes. Seis meses, sete meses, oito meses se passaram da nova gestão, já estamos no mês nove. E, infelizmente, o que a gente encontra aqui no Rio das Pedras ainda é muito descaso por parte da Prefeitura. Então, eu queria, em nome do portal Itarriu Notícias, também dos moradores do Rio das Pedras, chamar a atenção da subprefeitura de Jacarepaguá, também da Barra da Tijuca, queria chamar a atenção aí da infraestrutura e, principalmente, do Eduardo Paes. Ele conhece muito a realidade do Rio das Pedras, ele sabe bem o que essas pessoas vivem aqui e, pra nós, é desgastante passar, olha, mais de meio ano pedindo pra que a Prefeitura mande um trabalho de desassoreamento desse rio que corta todo o Rio das Pedras. E, olha, até meados de setembro não conseguirmos isso. Olha, é desgastante pra mim, enquanto comunicador, é desgastante enquanto morador aqui da região, me compadeço com as pessoas, claro, mas não vou deixar de chamar a atenção do poder público e chamar também a atenção da própria população, pra que juntos venhamos reclamar por infraestrutura no Rio das Pedras. Sou repórter do povo Vernão Presley, essa foi mais uma edição da Blitz do Portal. A gente volta ao vivo com você, aqui mesmo, na programação do portal Itarriu Notícias. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você assistiu a Blitz do Portal Oferecimento Maranhão Motos Upnet Casa do Iogurte Alphatec Celular e Tecnologia Mercadão M&M Bela Casa Reserva Bar e Restaurante Inove Pizzaria Muzema Água e Luz Materiais de Construção E Cipodologia Espaço Cuidapés At mim minecone Minha Pin Minha Pin Minha Bin Minha Briga Semina Minha Minha Minha